Nossos processos. Aldonado, por enquanto não temos brinde, mas quem sabe uma sessão de tênis com você, você poderia pensar nisso, você dá aula para alguém, o que você acha desse brinde? Mas eu preciso evoluir, eu ainda estou no estágio bem iniciante. Não custa barato não, uma aula particular, então já deixei uma ideia de brinde para o nosso próximo evento. Uma boa, vamos pensar aqui. Legal turma, bom dia a todos. Vamos dar início então, pessoal. Novamente aí, eu estou vendo ainda o pessoal conectando, mas para a gente cumprir o horário aqui de quem também já conectou, eu quero primeiramente aqui agradecer a participação de todos que puderam estar aqui na sessão com a gente hoje. Deixa eu abrir minha câmera aqui também, para vocês poderem me ver também. Meu nome é José Lima, eu faço parte aqui do time de Solutions Engineer da HashCorp aqui no Brasil. Também tem aqui comigo o Alexandre Maldonado, meu parceiro aí no dia a dia. E hoje nós vamos falar aqui sobre um webinar que é Minimizando o Desperdício da Nuvem. Maldonado, você quer fazer aqui alguma introdução? Quer fazer algum comentário antes da gente entrar de fato aqui no conteúdo? Bom, agradecer aí a presença de todos. A gente vem aí nesse trabalho de explorar, ajudar aqui as empresas com as soluções HashCorp no Brasil. Conte com a gente. Estamos em organizar conteúdos, disseminar informação, ajudar as empresas que utilizem da melhor forma as soluções HashCorp. A gente, neste momento aqui, explorar sobre a solução Terraform. A gente tem aí também uma grande demanda, uso em relação à solução Volt, Cons, Nomad. Então, convido a todos também a conhecer todo o leque de soluções e ferramentas HashCorp, com o objetivo de automação de infraestrutura de cloud. Então, multi-cloud e múltiplos ambientes, considerando até mesmo o cenário de data center on-premise. Então, convido a todos a conhecer. Agradeço a participação de todos. Estamos à disposição. Compartilhamos aí na sequência também nossos contatos aqui no Brasil, para que a gente possa conversar com todos, tirar dúvidas, ajudá-los aí no dia a dia, nesse melhor uso das tecnologias HashCorp no ambiente de vocês. Obrigado, Té. Ótimo. Bem, eu vi que mais algumas pessoas aqui conectaram. Então, bom dia ainda também para aqueles que se conectaram agora. Vamos dar início à nossa sessão, cujo tema hoje, como vocês estão observando, vai ser justamente falar sobre o desperdício na nuvem. Hoje é uma apresentação focada no Terraform. A ideia é que a gente entra especificamente nesse tema. Claro que vamos passar um pouco aqui sobre conceitos também, um pouco mais adiante. Mas vamos entender um pouquinho do motivo por trás desse desperdício de nuvem e por que esse tema tem sido tão debatido e tão discutido, não somente pós-pandemia, uma vez que o consumo de nuvem aumentou significativamente durante a pandemia, e agora que estamos em breve desse término. Mas os números que nós temos aqui, esse número é baseado aqui em uma pesquisa que o Gartner publicou no ano passado. Aqui a gente está falando de alguns números referentes ao ano de 2020, exatamente no ano de pandemia. Oi. Só uma observação aqui, compartilhando com todos. Este webinar está sendo gravado. Na sequência, a gente compartilha com vocês o link deste conteúdo, desta gravação. Também fique à vontade, temos o espaço de perguntas e respostas. Pode ir incluindo, que no final também a gente vai ter um espaço para tirar dúvidas, compartilhar informações e tudo mais. Então, participem, não fiquem com dúvidas. Estamos aqui para ajudá-los aí com qualquer informação. Obrigado. Obrigado, Maldonado. Bem lembrado. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas aqui durante a sessão. Eu vou tentar fazer algumas pausas aqui durante os intervalos aqui de tópicos, e a gente tenta ou responder durante a própria sessão, ou eventualmente no término, que eu acredito que a gente vai ter tempo hábil para isso. Então, voltando aqui, pessoal, a esses números que vocês estão vendo, esses são números referentes ao ano de 2020, através de uma estimativa que o Gartner fez no ano passado, que ele publicou. E olha que interessante aqui a gente observar que o crescimento do consumo de nuvem, e aqui a gente está falando de um número exclusivamente de infraestrutura como serviço, na ordem de 64 bilhões de dólares, isso reflete um crescimento de 41% referente ao ano anterior. Então, esse é um número bastante significativo. Só que quando a gente dá um duplo clique nesse número e a gente começa a observar, por exemplo, a questão de desperdício na nuvem, existem também várias pesquisas que não só o Gartner, como a Forbes e outras instituições têm feito nos últimos anos, que mostram alguns números aqui bastante significantes também com relação a esse desperdício. Então, só para vocês terem uma ideia, esse número referente a 2020 foi feito uma estimativa de que 17,6 bilhões, desses 64 bilhões, foram gastos desnecessários. Foi, de fato, um desperdício que ocorreu. Isso daí, a gente está falando de uma ordem de 20% a 35% de todo o gasto atribuído à nuvem, ele é um desperdício. E aqui é um número que a própria Forbes trouxe. Só para vocês terem uma ideia, eu até pesquisei outros números também, além desses que a gente tem aqui nesse material, e é interessante, e eu vejo que vocês também vão refletir que faz sentido esses números, 44% dos gastos aqui feitos em nuvem, eles são feitos em cima de servidores, de recursos não produtivos. E nem sempre recursos não produtivos, eles estão ali colocados da maneira correta, ou seja, colocados durante um período de expediente, uma vez que um recurso não produtivo não necessariamente precisa ficar todas as horas dentro de um mês de fato ativo. Nem todo mundo tem esse controle, essa governança da forma ideal. E, além disso, 40% também do tamanho das instâncias que são provisionadas, dos recursos de computação que são provisionados na nuvem, são um tipo além, um tipo acima do que de fato é necessário. Então, aquele exemplo, eu vou subir uma máquina nano, small, medium, large, 2x large, geralmente essa conta acaba levando em consideração um tamanho um pouquinho acima. 40% das instâncias, de acordo com pesquisas, elas acabam sendo um pouco maior do que de fato é necessário. Então, quando a gente olha, a gente observa isso, de fato a gente tem aqui um valor muito relevante. Nós observamos, então, aqui que de 20% a 35%, vamos arredondar aqui para um terço desse custo, é um custo que não precisaria estar ocorrendo. Porém, a gente não tem nem sempre aqui os controles e as ferramentas necessárias para que a gente possa, de fato, fazer um melhor uso desse recurso. Se a gente ainda observar aqui, eu estou pegando um outro dado aqui, eu estou colocando as fontes para que vocês também possam depois consultar isso com detalhes e ler todos esses estudos. Se a gente pegar aquele número que ainda é referente de 2020 e a gente pegar desses 17,6 bilhões, a gente observa que 11 bilhões, desculpa, são com recursos ociosos, ou seja, aquele primeiro exemplo que eu dei de máquinas, por exemplo, não produtivas e que eventualmente ficam ligadas em momentos desnecessários, ou até mesmo o que a gente costuma falar de recursos órfãos, alguém provisionou aquele recurso, utilizou por algum tempo, mas não lembrou de ir lá e remover aquele recurso, ou não tem um processo de fato aplicado para isso. E 6,6 bilhões foram com recursos que é aquele segundo exemplo que eu dei de recursos sobreprovisionados, ou seja, ele está acima do que de fato é necessário. Se a gente continuar trabalhando um pouquinho com esses números, eu quero introduzir aqui a nossa sessão trazendo números para que vocês possam entender o quão crítico é esse tema que a gente está aqui trazendo hoje, a gente chega a uma conclusão aqui que num custo total de IAs, de infraestrutura como um serviço, basicamente ali 5 milhões por dia são gastos desnecessários, que poderiam estar sendo alocados ali de uma forma nobre para o negócio, para as pessoas, para a melhoria de processos, e eu fui buscar alguns números, até mais recentes, porque esse número aqui é um número que a gente olha para 2020, e é uma estimativa que foi feita aqui por ano de 2021, só para vocês terem uma ideia do quanto isso também continua crescendo, esse desperdício. Ao invés de 11 bilhões, eu levantei um número de 14 bilhões para o ano de 2021 de recursos ociosos, e ao invés de 6,6 bilhões de recursos sobreprovisionados, eu levantei um número aqui na ordem de 8,7, depois a gente compartilha todas essas fontes também com vocês. Ou seja, esse desperdício ele continua crescendo, então esse é um tema muito relevante para todas as equipes, para todas as empresas, para as áreas de negócio também, e dando sequência, vamos tentar entender um pouco desse desafio, ou seja, como esses 17,6 bilhões eles foram desperdiçados. A gente já observou aqui um pouco da origem, ou seja, geralmente nessa questão de recursos sobreprovisionados e recursos que ficam ali desnecessários, que foram provisionados, mas de fato não estão sendo utilizados, seja porque eles são órfãos ou porque são recursos não produtivos, mas um efeito que a gente vê com relação a esse desperdício, a gente pode colocar aqui três pilares que de fato eles acabam impactando diretamente o negócio. O primeiro deles é a produtividade, então não só o fato de eu ter que lidar com esses recursos sobreprovisionados e esses recursos desnecessários, porque eu gastei tempo, não só dinheiro e recursos financeiros, mas eu gastei tempo provisionando esses ambientes, e eu preciso também de tempo para que eu possa melhorá-los. e não só isso, será que não existe uma maneira mais fácil dos desenvolvedores, antes deles provisionarem esses recursos desnecessários, com que eles possam fazer isso com controle devido, não só do ponto de vista de custo, mas pensando até no ponto de vista de segurança, de governança, qual é o risco de eu ter esses recursos desnecessários ali provisionados? Será que esses recursos estão dentro do meu compliance, dentro das minhas conformidades, dentro daquilo que as políticas da minha empresa possuem? Então, além da produtividade no fato de eu gastar tempo e dinheiro fazendo provisionamento disso ou removendo esses recursos, eu também não estou colocando em risco o meu negócio quando eu faço isso, não tendo uma forma padronizada de executar essas ações, e obviamente os custos com esses recursos todos acabam tendo um impacto direto, seja no time to market, seja na produtividade, seja no resultado, no balanço das empresas. Então, aqui a gente está introduzindo esse tema para todos, para mostrar realmente que há um desafio grande nas empresas com relação ao consumo de nuvem. E olha que aqui a gente está observando apenas o aspecto aqui de infraestrutura como um serviço, que é o foco aqui da nossa sessão, é o foco a princípio do que a gente vai falar hoje com relação ao Terraform. Entrando e agora já de fato com relação ao assunto Terraform, eu entendo que esse talvez seja uma palavra que a maioria daqueles que estão aqui conhecem, a maioria das pessoas aqui de alguma maneira provavelmente já teve contato com essa ferramenta, mas para aqueles que ainda não tiveram, o Terraform é uma solução da InHashCorp, como o Maldonado disse há pouco aqui na nossa introdução, a InHashCorp ela tem uma stack que ela ataca principalmente ali os pilares de provisionamento barra infraestrutura, segurança, conectividade e execução. Então, alguns nomes aqui de outros produtos só para vocês terem conhecimento, além do Terraform, nós temos o Volt que basicamente trata ali do gerenciamento de segredos, nós temos também o Console que vem a ser uma solução de automação de infraestrutura de rede e service mesh, nós temos o Nomad que vem a ser um orquestrador ali para abstrair essas camadas de execução do ponto de vista para você rodar de fato carga de trabalho seja em máquinas virtuais, seja em containers ou seja até mesmo em servidores físicos, ou seja, e fora as outras soluções que a gente aqui tem que estão ainda somente no open source como o Packer, como o Vagrant, como o Waypoint, o Boundary, só para vocês terem ideia de alguns nomes aqui de outros produtos que não vai ser foco hoje na nossa sessão, mas que também fazem parte da stack, da HashCorp. E o Terraform, que é o que nós vamos falar aqui de fato hoje em entender como que a solução Terraform pode auxiliar as empresas a minimizar esse desperdício na nuvem que é o tema aqui do nosso webinar, ele de fato vai fornecer uma base para a automação da infraestrutura usando o conceito de infraestrutura como código. Eu posso dizer aqui que hoje quando se fala em IAC ou Infrastructure as Code, a primeira ferramenta que vem na cabeça dos analistas e dos gestores é o Terraform. Então, a gente tem aqui só para vocês terem uma ideia um core dessa solução que ela vai trabalhar com alguns conceitos bastante importantes que são os conceitos de provedores ou providers, de módulos. a gente vai trabalhar aqui com relação à governança como esse slide aqui mostra também a gente vai falar um pouco sobre uma infraestrutura colaborativa como código, como que nós tratamos conformidade e gerenciamento e até chegando ali num estágio mais avançado de uma infraestrutura self-service. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais de mil provedores que são conectados ao Terraform e quando eu digo conectados só para vocês entenderem eu quero dizer que são templates configurações vamos colocar dessa forma ou plugins podemos também chamar dessa maneira que se conectam ao core da nossa solução para que nós possamos falar com os diferentes provedores ou os diferentes vendors. Então existem ali providers, por exemplo, para os principais provedores de nuvem para as principais soluções de SaaS de infraestrutura on-premise então é um universo muito grande de empresas vamos dizer assim de parceiros que de fato estão hoje integrados e fazem parte desse ecossistema do Terraform além disso só para vocês também terem como informação semanalmente o Terraform ele é feito download milhões de vezes então é uma solução que tem um consumo muito, muito grande não só na comunidade mas também no conceito de enterprise só para vocês também terem como informação hoje apesar do Terraform ele ser uma solução open source nós temos ali a versão enterprise dele que é onde a gente vai entrar um pouco mais em detalhe adiante nós temos mais de 1.200 clientes enterprise ou seja 1.200 clientes que chegaram num nível tão grande de adoção da solução que de fato eles não conseguem mais trabalhar sem a necessidade sem ter ali um suporte por trás sem ter ali essas features essas funções que nós vamos falar aqui uma delas que é a estimativa de custo ajudando eles no dia a dia ajudando eles na automação ajudando eles na inovação então nós vamos explorar um pouquinho hoje esses conceitos focados obviamente na questão do custo mas para quem não conhece Terraform e só para ter uma ideia aqui geral basicamente é uma fundação para a infraestrutura como código no final da sessão eu vou deixar aqui alguns links para vocês poderem ter mais informações técnicas sobre o Terraform até porque hoje a sessão ela vai ser focada aqui em custo mas nós ficamos aqui à disposição para explorar também os outros pontos relacionados aí à nossa solução bem vamos lá entendendo um pouquinho dessa jornada do Terraform Enterprise então eu falei agora há pouco para vocês que apesar de ser uma solução open source nós temos mais de 1.200 clientes que fazem uso da versão Enterprise qual que é o motivo por detrás desses clientes fazerem uso da versão Enterprise além obviamente de ter o suporte da própria HashCorp a gente costuma ver numa jornada tradicional dos clientes que elas começam primeiro passo com a adoção então de fato ali é quando algumas pessoas ou eventualmente algum time que já tem conhecimento prévio ali acaba fazendo o download é um daqueles milhões de downloads que são feitos semanalmente do Terraform e aí os primeiros passos começam a ser dados então a instalação começa a criar ali um pouco do conceito dos workspace locais e acaba fazendo uma execução local ali da solução Terraform e como eu disse conforme isso vai ganhando corpo conforme isso vai ganhando maturidade começa a ser necessário ali um ambiente um pouco mais robusto e aí a gente começa a ver por exemplo o que a gente chama aqui da construção então ou seja começa a ser criado um ambiente colaborativo onde não apenas pessoas ou eventualmente um time utiliza a solução mas isso passa a ser utilizado por grupos de pessoas ou por vários times e é justamente ali onde entra esse conceito da colaboração onde de fato a solução a pensou se ela já não foi desenhada para isso ela começa a trazer algumas limitações e a versão Enterprise ela vem justamente endereçar pontos como esse então como que eu torno mais colaborativo o uso do Terraform como que eu vou também para um outro passo que é um passo de padronização como é que eu crio ali controles justamente para ter controles de custo controles de governança controles de segurança de operação como que eu começo a criar esses guard-reios que nós costumamos chamar para que os usuários ou os desenvolvedores do Terraform conforme eles buscam essa automação da infraestrutura do provisionamento da infraestrutura eles consigam fazer isso de uma maneira ágil que vai de fato trazer uma melhoria ali para o dia a dia deles e para o negócio mas ao mesmo tempo que vai permanecer dentro das conformidades como que eu crio um equilíbrio entre fazer agilidade e automação mas sem deixar isso também completamente solto por exemplo como eu falei no início chegando ali no efeito de ter recursos sobreprovisionados recursos ociosos e coisas do tipo e aí talvez o último passo ali dessa jornada é o que nós chamamos aqui da inovação a ponto de eu ter isso de uma forma tão automatizada que basicamente o time de operação ele não toca na plataforma isso fica totalmente integrado aos fluxos de trabalho que as empresas já têm aos seus respectivos pipelines os próprios desenvolvedores fazem requisições com relação à infraestrutura e podem consumir essa infraestrutura de uma maneira automatizada dentro desses controles dentro dessa padronização sem a necessidade ali de uma interação manual de fato das equipes tendo como resultado não só o controle mas também agilidade que é algo que todo mundo busca aqui nos nossos dias atuais depois a gente vai falar um pouquinho mais aqui de algumas funções que eu vou tentar mostrar alguns casos de uso aqui de clientes que eu acho que fazem bastante sentido para vocês entenderem também números quais foram os ganhos que esses clientes tiveram ao adotarem o Terraform Enterprise deixa eu fazer aqui uma pausa rápida para eu dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma dúvida alguma pergunta só para a gente poder dar sequência aqui na nossa sessão não temos não fica tranquilo que eu vou acompanhando por aqui se tiver alguma informação eu te aviso também tá ótimo Maldonado obrigado aí pelo apoio bem vamos então falar um pouco aqui da funcionalidade de cost estimation tá dentro do Terraform Enterprise além de funções por exemplo como integração com VCS além por exemplo das funções de você trazer isso de uma maneira mais colaborativa de você poder tratar com maior segurança algumas informações sensíveis que fazem parte do fluxo de provisionamento do Terraform o que nós queríamos destacar aqui na sessão de hoje é essa função de cost estimation então quais são os elementos por detrás do gerenciamento de custo dentro de um cenário desse de DevOps basicamente a gente tem aqui três pontos que precisam ser endereçados o primeiro deles é a visibilidade então como que eu consigo controlar algo sem eu de fato saber do que se trata então a ideia aqui é que a gente possa trazer um certo nível de visibilidade para que a gente consiga antes de provisionar esses recursos poder entender qual vai ser o impacto de custo nisso o impacto tanto no sentido de custo mensal além do custo por hora mas principalmente um delta ou seja o que muda daquilo que eu tenho provisionado para aquilo que eu estou provisionando agora por exemplo para um determinado recurso é isso que vocês estão vendo aqui nessa tela aqui da direita além disso como que eu faço o gerenciamento disso ou seja eu preciso definir e aplicar políticas que vão permitir ou não que determinado recurso possa ser criado só para vocês terem uma ideia eu vou falar um pouquinho disso mais adiante eu posso ter políticas tanto que podem apenas dar um aviso para aquele usuário para aquele desenvolvedor que está provisionando um recurso dizendo olha você está fora da política por esse motivo ou eu posso de fato colocar uma política hard vamos colocar assim no sentido de bloquear e de fato não ser possível seguir adiante com o provisionamento vou mostrar um exemplo disso para vocês na sequência e por fim a otimização disso ou seja não é porque eu tenho uma política que essa política ela vai permanecer ali para sempre ao longo do tempo eu preciso de fato trabalhar e ajustando as minhas políticas conforme as minhas necessidades de negócio conforme eu vou entendendo que determinadas áreas ou determinados departamentos ou novos produtos precisam de as suas respectivas políticas vamos colocar assim cada um tem a sua característica eu consigo ter granularidade para fazer essa otimização e definir políticas específicas para grupos ou para o que nós chamamos aqui de espaços de trabalho os workspace tá bom eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho na prática como que funciona um exemplo bem simples aqui de como a gente pode fazer isso eu acabei de ver aqui que tem uma pergunta aqui do Alex eu vou tentar responder essa pergunta aqui já durante a sessão o Alex está perguntando o seguinte eu consigo definir um budget por workspace e toda vez que provisionar um recurso descontar desse budget esse ponto é bem interessante tá Alex porque hoje eu não consigo fazer isso dentro do workspace no sentido de definir um budget ou seja olha eu só posso permitir com que ele tenha ali mil dólares e isso vai sendo descontado dentro desse budget tá quando eu falo que não pode deixa eu até fazer um parênteses pessoal isso aqui é no sentido da gente ter isso nativo tá eu acabei não comentando isso antes mas acho que é uma boa oportunidade para comentar todas as funções tudo que é executado dentro do Terraform assim como praticamente todas as soluções da HashCorp elas são 100% drivadas por API então o que significa isso? a partir do momento que eu tenho uma função que ela é disponível dentro do Terraform eu posso criar basicamente qualquer tipo de mecanismo ou customização que eu queira que seja específico para o meu negócio uma vez que eu consumo essas APIs e consumo essas informações eu consigo interagir não somente no sentido de consumir mas no sentido de execução também então respondendo a sua pergunta Alex eu não tenho isso para ser descontado do Workspace mas eventualmente é possível fazer uma construção em cima disso tá bom? mais uma pergunta aqui que eu vou tentar responder eu acho que a gente está com o tempo aqui adequado o Terraform ele vai fazer um well-architected para buscar proteger gerenciar e auditar a infraestrutura uma boa pergunta também aqui do Arnold não é esse o principal objetivo aqui do Terraform nesse contexto tá? então como vocês aí talvez devam conhecer aqueles pilares do well-architected framework cada provedor de nuvem ele acaba tendo ali uma definição para isso basicamente ele segue um padrão muito parecido que vai tratar os pilares de disponibilidade de reliability de segurança de custo de operação entre outros pode ter uma alteração discreta entre uma e outra coisa dependendo do provedor de nuvem mas eu diria que o Terraform ele é uma ferramenta que ele vai sim auxiliar nesse sentido então por exemplo como que eu consigo atingir alguns desses objetivos que existem dentro desse conceito do well-architected usando não somente as ferramentas de um determinado cloud provider mas talvez fazer uso disso num ambiente multi-cloud então o Terraform ele pode auxiliar de certa forma você conseguir atingir esses objetivos sim mas ele não é uma ferramenta que ele vai buscar fazer ali uma auditoria em cima disso por exemplo vou dar aqui um exemplo prático o Terraform ele vai conseguir sair buscando todos os recursos que estão provisionados no meio ambiente para ver se eles estão ali com alguma porta indevida aberta isso não é feito após uma execução ou seja o Terraform ele não tem ali não é essa vamos dizer assim a concepção dele de ele buscar esses recursos que já estão provisionados mas os recursos que vão ser provisionados através dele sim os recursos que estão sendo provisionados pelo Terraform existem os controles que são as políticas aqui de Sentinel que eu vou falar um pouquinho delas mais adiante aqui na nossa demonstração que justamente vão endereçar essas questões então antes de eu provisionar um recurso eu quero dizer lá dentro da política que ele não pode ter determinada porta aberta por uma questão de segurança então sim antes de eu deixar esse recurso provisionado essa política pode ser aplicada e o Terraform ele vai fazer esse papel ok? vamos lá pessoal eu vou trocar um pouquinho aqui de tela para tentar mostrar aqui para vocês uma demonstração breve mas que acho que pode ajudar aqui a gente a entender um pouquinho dessa função aqui de cost estimation ok? vamos lá vocês estão vendo aqui essa aqui é a console do Terraform Cloud para quem ainda não teve a chance de ver essa console e eu tenho aqui um espaço de trabalho que para esse demo para esse evento eu chamei aqui de TFC demo onde eu tenho aqui todas as informações com relação à execução dentro desse espaço de trabalho então como o nosso objetivo não é detalhar cada uma dessas funções eu quero só destacar aqui as principais não só para quem está vendo isso pela primeira vez como para quem talvez está acostumado a fazer uso da versão open source e pode tentar fazer algumas analogias aqui com relação à versão enterprise então dentro aqui desse espaço de trabalho que eu chamo de TFC demo eu tenho aqui algumas informações interessantes como todos os runs que eu executei dentro desse espaço de trabalho eles ficam aqui arquivados eu tenho aqui os meus estados então cada vez que eu executo um run eu tenho um estado respectivo relativo àquela execução e ele fica armazenado as minhas variáveis também elas ficam armazenadas aqui dentro desse espaço de trabalho então eu tenho todo um controle em cima disso então por exemplo aqui eu tenho minhas credenciais e essas credenciais elas são sensíveis sensíveis desculpa então ninguém pode vir aqui e ler essas credenciais porque eu marquei elas como sensíveis então o máximo que pode acontecer é eu como administrador eu posso vir e editar ou seja eu sobrescrevo isso por algum motivo ou eu deleto mas eu não posso vir aqui e de fato ver qual é a credencial que eu mesmo coloquei no momento que eu fiz aqui a configuração desse espaço de trabalho eu queria destacar aqui um ponto bem interessante que é a minha conexão a minha vinculação ao meu repositório de GitHub então a gente vai falar de custo mas eu quero rapidamente aproveitar essa oportunidade e passar um pouquinho por alguma dessas funções e mostrar para vocês aqui que dentro desse fluxo que eu vou mostrar aqui de exemplo ele é um fluxo que ele vai partir lá do ponto onde dentro do repositório eu tenho ali uma infraestrutura como um código definida onde eu tenho times que estão ali colaborando e construindo aquela infraestrutura como código e aí nesse exemplo eu vou criar aqui alguns recursos e a gente vai fazer aqui algumas algumas simulações de como que essas políticas aqui elas vão estar sendo aplicadas para garantir ou não com que esse recurso possa ser provisionado evitando lá o desperdício e evitando eventualmente que esse recurso venha a ser ocioso em algum momento com relação às políticas pessoal essas definições elas podem e vocês vão entender porque eu estou falando que é podem e não apenas elas devem estar aqui dentro do próprio Terraform Cloud as próprias políticas elas também são códigos que nós chamamos aqui de policy as code que elas também podem estar lá nos repositórios inclusive quando eu fiz aqui as primeiras configurações eu fiz aqui direto na própria console do Terraform Cloud e isso aqui em breve agora não vai ser mais possível de ser feito na própria console isso também vai ser direcionado para estar vinculado apenas a um VCS seja o GitHub seja o GitLab BitBucket que são alguns ali dos que a gente tem uma conexão ali uma integração nativa só para vocês entenderem o que vai acontecer dentro desse fluxo eu tenho aqui dentro desse espaço de trabalho uma política de custo que eu defini e essa política ela diz o seguinte que eu só vou permitir a execução do provisionamento de um determinado recurso se esse custo na verdade se esse delta ele for um delta que não seja maior do que 30 dólares se por algum motivo eu tiver ali um provisionamento de recurso e esse recurso ele for ali um custo maior do que 30 dólares eu vou aplicar essa política e essa política ela vai ali ter uma ação seja uma ação de pedir uma aprovação seja uma ação de não permitir com que esse recurso seja provisionado e aqui só para vocês terem uma ideia é um código simples que eu estou colocando aqui que justamente vai executar isso que eu acabei de explicar então essa política aqui basicamente eu tenho aqui uma definição onde eu procuro uma informação de planning baseado no código que eu tenho e nos recursos que vão ser provisionados e aí através disso ele vai ali aplicar e falar olha se esse custo se esse delta ele for menor do que 30 essa política ela está aprovada e ela pode seguir adiante e aí essa política ela tem ali o que a gente chama de um policy set e esse policy set ele vai ser aplicado ou para todos os meus espaços de trabalho então eu tenho a possibilidade de criar essa política e fazer com que essa política ela seja aplicada de uma forma geral para a minha organização como eu posso definir espaços de trabalho específicos onde essa política vai ser aplicada então nesse caso aqui eu estou aplicando ela num espaço de trabalho específico que eu estou chamando aqui de TFC demo ok basicamente aqui esse é a explicação do fluxo que vai estar aqui por detrás dentro desse espaço de trabalho ok José uma pergunta aqui do Tiago como este delta funciona em ambientes multicloud para vários tipos de serviços Maldonado essa é uma boa pergunta esse delta ele é calculado a partir de alguns recursos que a gente consulta nos provedores de cloud e hoje a gente está falando em mais ou menos 44 45 recursos que a nossa documentação ela permite que sejam consultados então isso vai acontecer não somente num provedor de cloud mas isso pode ser num ambiente multicloud quando eu falo no ambiente multicloud aqui eu estou me referindo basicamente a Google Azure e a AWS então essa definição que ela vai acontecer desse delta ela vai ser aplicada num espaço de trabalho independente se eu estou aplicando isso para o provedor A, B ou C na sequência temos outra pergunta do Cláudio Bianco posso configurar as variáveis por ambiente exemplo configurar uma variável com um valor para ST e a mesma variável com outro valor para o AT sim essa é uma boa pergunta também essa definição de variáveis elas podem acontecer tanto num nível de espaço de trabalho quanto num nível global então como vocês viram ali aquela variável eu acabei definindo para um escopo do espaço de trabalho mas eu consigo fazer uma definição de variáveis que também vão ser aplicadas dentro de um escopo global então isso fica a critério do próprio administrador do Terraform como que ele vai fazer essas definições pode seguir na sequência por enquanto não temos mais pergunta maravilha pessoal então vamos lá só para vocês entenderem o que vai acontecer então eu mostrei para vocês ver um pouco da definição dessas políticas então como que está ali acontecendo por detrás e agora eu vou aqui dentro desse exemplo mostrar para vocês aqui um código muito simples a ideia não é fazer nada muito robusto no sentido aqui de criar vários recursos por uma questão de tempo o objetivo é mostrar a função e não a capacidade dela toda como um todo pensando em quantidade de recursos mas basicamente eu tenho aqui um recurso que ele é uma máquina na AWS cujo tipo dela é um nano um T2 nano e o nome dela aqui é o demo server TFC eu estou aqui com a minha console também na AWS aberta então só para vocês terem uma ideia esse recurso já está aqui provisionado então é um recurso que já está aqui rodando e basicamente o que eu vou fazer aqui dentro desse fluxo eu vou editar aqui essa informação e vou trocar ela de TFC nano para TFC small estou trocando aqui que é um tipo um acima do nano e vou inclusive também só para mostrar aqui que a gente vai mudar o nome dela então ao invés de demo server essa máquina vai chamar demo webinar vou fazer um commit desse código não vou deixar nenhum comentário nada vou só executar isso e aí a partir desse momento se eu vier aqui na console do próprio Terraform vocês percebem que sem eu fazer nada essa ação ela já gerou ali um planning que está agora acontecendo e aí se eu clicar dentro desse workspace eu consigo ver os detalhes desse planejamento então quando eu vejo aqui ele vai me mostrar o que vai acontecer quais são as etapas que agora a partir do momento que eu fiz uma alteração ali no meu código vai acontecer então dentro desse planejamento ele já vai me mostrar aqui algumas informações dentro de alguns segundos onde ele diz o seguinte eu tenho uma mudança essa mudança ela envolve duas informações aqui ela envolve não somente o tipo da instância que está saindo de uma instância nano para uma instância small e ela envolve também o nome que agora ao invés do nome dessa máquina dentro dessa tag que eu tenho criada de demo server TFC ela vai ser um demo webinar então basicamente essa aqui é a mudança que vai acontecer eu tenho aqui uma política de custo só que olha que interessante essa política de custo ela está saindo aqui agora a partir desse momento com um custo de 17 dólares por mês e esse delta comparado àquilo que eu tinha da máquina anterior do tipo anterior é um delta de somente 12 dólares por mês ou seja isso está aderente com a política lembra que a política é qualquer coisa que seja acima de 30 dólares que aí sim eu vou ter uma ação envolvida nela então nesse caso aqui como ela está dentro da política ele automaticamente passou para a próxima fase aqui que é a execução então a partir desse momento aqui o Terraform ele está interagindo lá com a AWS e aqui vocês dentro de alguns segundos vocês vão observar que essa máquina nano aqui ela vai ser decomissionada e vai ser provisionada uma nova máquina aqui de um tamanho diferente que agora vai ser o tamanho small inclusive o nome dela vai mudar então esse esse apply ele deve demorar algo em torno de um minuto para acontecer vamos ver aqui eu acho que agora aqui ele já foi agora a gente já vê aqui a nova máquina sendo provisional então temos aqui uma máquina que agora é do tamanho small e o nome dela que eu tinha colocado uma tag aqui de name ele tem aqui um nome diferente antes de eu fazer aqui a próxima etapa aqui da nossa demo deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui alguma pergunta pessoal alguma dúvida aqui é por enquanto não vejo nada não está tranquilo ó eu vi aqui uma pergunta aqui ó do Arnudo acabou de chegar a política de custos calcula sempre o valor do mês cheio para poder o delta validar sim ele sempre vai calcular o mês completo para fazer esse cálculo do custo hora e chegar no cálculo de custo mês isso como eu disse de uma maneira nativa que é o que vocês vão ver ali dentro dessa fase pessoal antes de eu dar sequência aqui deixa eu mostrar uma coisa que eu acabei não mostrando para vocês aqui com detalhes e eu acho que é importante a gente voltar aqui para vocês entenderem que é esta parte aqui na definição da minha política com relação ao enforcement dela eu acabei passando rápido por aqui eu acho interessante a gente voltar nela toda política ela tem três tipos de enforcement o que a gente chama de vamos começar pelo advisory ou seja se algo ali trigar se algo disparar essa política ele só vai me dar um aviso falando olha você infringiu determinada política por esse motivo mas é só para o seu conhecimento e esse plano segue adiante o soft mandatory que é o que eu tenho aqui marcado para essa política que ele vai não somente dar um aviso mas ele vai pedir uma aprovação ou seja alguém vai ter que interagir dentro desse fluxo para poder fazer essa aprovação e o terceiro tipo que é o hard mandatory esse aí além de dar o aviso ele não permite com que seja feito nenhum tipo de aprovação é uma política hard ou seja você está infringindo algo que não existe exceção ninguém vai poder ir lá aprovar a única forma de fazer isso é definindo ou criando uma nova política ok só queria mostrar aqui isso para vocês que eu acabei passando muito rápido naquela primeira vez vamos fazer o seguinte agora vamos supor que então dentro dessa colaboração alguém veio aqui e agora foi provisionar um recurso e ele falou assim poxa eu estou em dúvida se essa máquina aqui que eu preciso era uma máquina medium ou large ah poxa eu vou fazer uma large aqui já que teoricamente aqui eu já tenho uma subscrição eu já tenho ali um recurso pago todo mês acho que não tem nenhum problema daqui uma semana eu sei que eu vou poder desligar essa máquina e vamos lá fazer dessa forma então alguém foi lá e colocou uma máquina large a partir desse momento então da mesma forma que eu fiz lá usando essa colaboração eu venho aqui no meu espaço de trabalho e a gente já vê aqui que um novo planning começa a ser executado e se a gente entrar aqui para ver os detalhes desse planejamento o que a gente vai perceber a gente vai perceber que as alterações que vão ocorrer elas são ali as alterações apenas do tipo de máquina então nesse momento eu não troquei ali o name eu só troquei o tipo fiz aqui uma política de custo e agora ele está entrando aqui justamente na checagem dessa política e olha aqui que interessante vou dar um passo antes aqui dentro dessa política de custo diferente da anterior aqui eu até acabei não mostrando para vocês aqui se a gente expandir ele dá os detalhes aqui desse recurso esse custo agora ele salta para 69 dólares por mês comparado com o recurso que eu tinha provisionado esse delta ele agora é de 51 dólares ou seja acima dos 30 que eu tenho definido na política e por esse motivo a minha política falhou ele está dando um aviso dizendo olha essa política aqui ela falhou por conta do custo e aí a partir desse momento eu preciso que alguém venha e faça aprovação disso então para que esse planejamento ele siga adiante eu preciso seja através de uma notificação que alguém vai receber para poder fazer essa aprovação e até chegar aqui até a console e fazer uma aprovação nesse caso aqui essa política ela vai ser aprovada pelo Maldonado porque o Maldonado como eu falei no início ele fora a hashcorp ele dá aulas de tênis então orçamento não é um problema para ele não é o Maldonado e o Maldonado sem dúvida com certeza vai aprovar com os surpreendidos mais uma vez e aí a partir dessa aprovação aí sim esse recurso ele passa a ser provisionado e como vai demorar mais ou menos um minutinho aqui para essa execução acontecer eu vou aproveitar e ver aqui se tem mais alguma pergunta no chat temos duas perguntas aqui Zé acho que uma do Fábio e aí na sequência deixa eu te falar do Fábio e depois eu pulo para a do Rui tá bom a do Fábio as variáveis eu sempre preciso inserir no workspace ou variáveis globais ou posso também utilizar uma definição de valores através de um arquivo por exemplo terraform tefvars tefvars sim Fábio você tem as duas opções se você quiser manter a sua definição ali de variáveis dentro de um arquivo tefvars toda vez que você executar você passar essa informação ali para o terraform cloud é uma opção eu diria que essa talvez não seja a mais indicada porque quando a gente tem isso já ali direto no próprio terraform cloud a gente tem todos os contornos de segurança necessário ali para que você possa manter isso dentro desse fluxo já no próprio terraform cloud é uma das formas de você trazer agilidade para esse contexto mas sim se você quiser fazer isso dentro de um fluxo manual e quiser manter isso separado você pode ter essa opção também tem mais uma pergunta Maldonado acho que eu estou vendo aqui pela lista deixa eu ver aqui a pergunta do Rui é possível recomendar mudança de perfil de uma VM a partir da análise de custos e do workload poderia ser vantajoso voltar para o nano caso o workload não justificasse entendi sua pergunta ou seja dependendo do que ele está executando eu sugeri para que ele faça a execução ali e o provisionamento de um outro tipo de recurso é um bom ponto esse Rui isso não existe também de uma forma nativa então como eu falei numa pergunta anterior eu não tenho isso pronto e construído já no próprio terraform cloud quem sabe isso pode vir a ser uma funcionalidade no futuro mas a minha resposta como eu falei também na outra pergunta é não é possível fazer de forma nativa mas é possível que seja construído então dentro de um fluxo que você possui e através dessa política eu posso criar um mecanismo e através das chamadas de API eu inseri isso também dentro do meu pipeline para que eu consiga oferecer e fazer essas recomendações dentro de uma política que eu tenho definido ok Zé só uma observação aqui o Paulo pergunta se a gravação será disponibilizada sim Paulo na sequência a gente compartilha um e-mail e também o link com essa gravação temos mais uma pergunta do Alex aqui Zé estou vendo aqui vou tentar responder aqui a do Alex e do Marco e aí eu volto aqui só para a gente poder concluir a demo e qualquer coisa as outras perguntas a gente tenta responder também no final a pergunta do Alex é consigo configurar diferentes grupos de aprovadores na política de centro ou seja pedir aprovação para a política 1 de um grupo de aprovador e pedir aprovação para a política 2 por outro grupo de aprovadores vou dar uma resposta também parecida com a pergunta anterior eu não tenho isso também hoje de uma forma nativa ou seja eu não tenho lá dentro dessas aprovações uma criação de grupos distintos para isso o que eu posso fazer com relação aos grupos são grupos que possuem permissão para criar ou definir as políticas mas essa aprovação ela vai depender ali de uma definição de usuário então eu vou ter que dentro do espaço de trabalho definir os aprovadores que vão poder fazer isso ou não então talvez respondendo aqui de uma outra forma a sua pergunta uma parte disso já dá para fazer de uma maneira nativa mas dependendo da granularidade que você precisa com relação aos grupos de aprovadores talvez eu precise construir algo no sentido de poder complementar aquilo que já existe e a pergunta do Marco aqui eu estou vendo essas definições de políticas podem ser feitas via código ou só pela interface do Terraform Cloud sim Marco na verdade a recomendação é inclusive que seja feita também como código e também isso fique lá no repositório eu só mostrei aqui na console para ficar mais fácil aqui da gente poder olhar dentro desse fluxo mas a recomendação inclusive é que seja feito isso para que isso seja feito dentro ali de um repositório também e haja uma definição também como código inclusive eu mostrei ali há pouco é exatamente um código ali com mais ou menos seis, sete linhas que faz isso bem vamos lá esse é um ponto interessante né Zé que você cria o workflow de forma consistente e eficiente te ajudando no seu processo a aplicar políticas controles redução de custo e melhor eficiência operacional no seu ambiente multi-cloud então aproveite desses recursos que geram benefícios no ambiente de vocês exato então vamos lá eu estou aqui na console né então ela estava aqui com aquela máquina small e se eu dar um atualizar aqui vocês vão perceber que ela mudou para o large né então seja aquela execução ali que a gente fez alguns minutos atrás ela de fato já aconteceu uma vez que o Maldonado foi e aprovou esse fluxo tá então pessoal eu queria aqui mostrar essa demonstração para vocês né para e até aproveitei aqui fui fazendo umas pausas aqui tentando responder algumas perguntas para que vocês possam ver o quão simples é você conseguir criar uma política e aplicar essa política você fazer a gestão dessa política e foi interessante essa interação que vieram bastante perguntas aqui muito pertinentes do tema né então assim algumas coisas que eventualmente não existam já construídas de uma maneira nativa existem alternativas existem formas de vocês poderem fazer ali a customização e trazer até de uma forma mais granular de acordo com a demanda de vocês tá e para a gente concluir quais são os resultados disso né então se a gente voltar para aqueles números que a gente viu no início da sessão né na ordem ali de quase um terço do custo sendo de fato um desperdício tá a gente pode chegar aqui numa conclusão né que dependendo do cenário a gente pode ter até aqui um retorno de investimento do Terraform na ordem até de mais de 400% né ou seja se para cada dólar gasto com o Terraform eu conseguir economizar de 3 a 5 dólares né geralmente eu vou chegar em números aí maiores do que esses 400% de ROI tá então além disso né vamos fazer aqui um cálculo simples imagina que a cada 20% né eu falei um terço mas eu vou ser mais conservador até imagina que a cada 20% do meu gasto total de nuvem hoje seja um desperdício vamos para que vocês façam esse cálculo agora aí dentro das contas que vocês possuem aí dos seus respectivos cloud providers e vamos pegar aqui um exemplo então se eu estou gastando 10 milhões num ano por exemplo com o meu cloud provider 2 milhões aproximadamente deve ser um desperdício se não for mais né então eu tenho aqui como resultado a partir do momento que eu faço uso de uma solução como essa né a possibilidade de usar esse valor que está sendo desperdiçado de uma forma mais útil de uma forma que possa trazer um resultado ainda melhor para o meu negócio e não só isso né a gente falou muito aqui com relação a custo mas não sei se vocês perceberam né eu também posso ampliar essa questão da política e também para as questões de segurança também para as questões de governança né não era o caso aqui da sessão de hoje mas eu poderia criar políticas por exemplo que não olhem apenas para o custo mas que olhem por exemplo para que um determinado recurso que eu crio ele faça parte de um security group e esse security group não possa ter determinadas portas abertas eu posso criar esse tipo de política também através do Sentinel e também solicitar ali uma aprovação caso alguém queira fazer algo fora dessa política fora dessa conformidade né então aqui eu diria né e é uma pergunta que eu ouço muito dos clientes né o Terraform é uma ferramenta de FinOps diretamente não tá mas eu diria que indiretamente ela pode apoiar sim as equipes não só de FinOps como as equipes de segurança né as próprias equipes de governança e auditing que as empresas possuem né e no final do dia por incrível que pareça conforme eu for fazendo o melhor uso dos meus recursos eu vou aumentando o consumo né porque eu vou trazendo resultado pro meu negócio conforme eu trago o resultado eu vou crescendo a minha demanda pelos meus recursos mas eu faço um crescimento correto eu faço um crescimento orgânico disso tá só pra vocês terem uma ideia pessoal eu quero terminar aqui compartilhando três casos de clientes aqui que fizeram uso né e fazem uso do Terraform e alguns números bem interessantes que eles conseguiram obter tá então o primeiro deles é da Bolsa de Toronto e aqui é um caso interessante porque além do Terraform eles também faziam uso do Volt mas só pra vocês terem uma ideia né a Bolsa de Toronto ela tem hoje ali por debaixo né do que ela gerencia mais de 3 trilhões de dólares né em capital de valor de mercado das empresas né só de capital próprio eles tem ali 54 bilhões de dólares e qual que foi o resultado que eles chegaram tá só pra dar um exemplo né tem todo o estudo de caso detalhado que eu vou compartilhar aqui na sequência com vocês eles conseguiram sair né de um fluxo que eles tinham onde pra provisionar um recurso e sair de desenvolvimento pra produção que antes levava um mês a partir do uso do Terraform né a partir da definição das políticas que eles fizeram e toda a otimização em cima disso agora isso leva uma semana ou seja demora uma semana e não mais um mês pro recurso que antes demorava esse tempo pra sair de dev pra prod agora ele faz isso tudo em uma semana né então eles também obtiveram ali um ganho na ordem de 75% né de aceleração de rapidez no provisionamento da infraestrutura um outro caso aqui da Red Ventures né que é uma empresa de marketing digital esse é um caso bem interessante também eles faziam uso do Terraform open source por muito tempo e depois entenderam né os benefícios do Terraform cloud fizeram essa migração e a partir dessa migração eles conseguiram ali né fazer uma criação de mais de 1500 workspaces né vocês viram que eu usei somente um mas eles tem hoje mais de 1500 workspaces atendendo mais de 300 equipes com 700 desenvolvedores tá eles já executaram mais de 400 mil runs né então vocês viram executando dois ali eles já fizeram mais de 400 mil e eles chegaram numa economia ali mensal na ordem de 20 mil dólares tá então é um custo bastante relevante e por fim o último caso que eu queria aqui compartilhar é o caso da Cielo que eu acho que é o mais conhecido aqui né do nosso público aqui no Brasil a Cielo também ela começou a fazer o uso do Terraform open source e fez a migração para o Terraform enterprise né então tudo isso para concorrer nesse mercado altamente competitivo né que é o mercado de pagamentos e a partir do momento que eles fizeram aí o uso do Terraform enterprise eles conseguiram chegar ali num tempo de provisionamento de infraestrutura médio que antes demorava também quase um mês agora isso acontece dentro de um fluxo automatizado em menos de 15 minutos e não só isso os change requests né todas as requisições de mudança que eles também possuem hoje elas tiveram um ganho de tempo aí na ordem de 50% ou seja são só alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês né de clientes eu vou compartilhar aqui nesses dois minutos finais no chat para vocês esses três casos de uso e eu queria já aqui também chamar o Maldonado para a gente poder encerrar eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas e eu vou fazer o seguinte tá para a gente não tomar o tempo aqui de todos que estão aqui na sessão a gente vai tentar aqui pegar essas perguntas que chegaram além dasquelas que a gente já respondeu aqui durante a sessão para poder enviar para vocês aqui e poder trazer essas respostas eu também já quero aproveitar aqui e deixar o meu contato para vocês então só para vocês terem o meu e-mail é josé.lima arroba hashcorp.com eu quero ver aqui se dá tempo eu tenho aqui acabei de ver que tem mais dois minutos para a gente tentar uma última uma última pergunta aqui teve uma do Thiago já respondi aqui com ele está tranquilo Thiago Cruz e Thiago Freitas do Thiago Freitas está tranquilo do Thiago Cruz ele faz essa pergunta que essas políticas de governança estão disponíveis somente na versão enterprise sim Thiago essas políticas elas são disponíveis somente na versão enterprise que é justamente esses exemplos por exemplo que a gente teve aqui desses clientes mais uma daqui do Guilherme tem como ter um webinar para vermos as diferenças entre os dois tipos de terraforma para podermos evoluir? essa daí eu deixo até para você responder Maldonado temos sim tranquilamente isso é um ponto até tem um slide bem bacana que a gente utiliza que é um que mostra ali o desenho de um open source de uma versão enterprise quais as novas funcionalidades contidas que realmente vem ajudar muito principalmente no cenário de escalabilidade alta disponibilidade prover aí esse cenário de escala de crescimento mantendo todo o controle e governança com políticas esses checks custos questões de segurança também envolvida e por contrapartida você também tem um suporte da hashcorte para te atender nessas demandas tá então organizamos aí Guilherme fica à vontade de nos procurar para a gente organizar esse bate-papo aí com vocês Leonardo eu também quero só concluir aqui eu compartilhei no chat pessoal para vocês poderem ver ali com bastante detalhe esses três casos que eu citei também deixei aqui um link para que vocês possam ter mais informações sobre o Terraform não só documentação mas também aprendizado tem bastante tutorial aqui muito interessante que pode ajudar vocês aí no conhecimento da solução eu queria aqui chegamos no final da hora eu quero agradecer a gente teve uma participação muito grande aqui no webinar de hoje bastante perguntas bastante interação a ideia é essa a gente tem aqui uma cadência mensal de webinars que a gente está fazendo em português esse é um tema muito importante esse tema de minimizar o gasto desnecessário da nuvem espero que tenha sido proveitoso para todos não só para aqueles que estão aqui online mas para aqueles que eventualmente venham assistir a gravação mais uma vez eu agradeço o tempo de vocês tanto eu quanto o Maldonado e o time aqui HashCorp e a gente espera vocês aí numa próxima sessão muito obrigado a todos finalizando aqui um detalhe de todo esse conteúdo que você também utilizou eu compartilho esses links que é o minimizando o desperdício no ambiente de cloud com o Terraform e também essas pesquisas feitas que é o bem-vindo na era de multi-cloud também deixo aqui no chat para todos são informativos conteúdos gráficos o qual o José até teve alguns dados em relação a isso para ajudá-los então por outro lado muito obrigado pela participação de todos obrigado pelo Alisson obrigado pelo José aí também nos ajudou bastante com esses detalhes e estamos à disposição conte com a gente nos procure para conversar mais explorar e como a gente pode ajudar o melhor uso dentro do ambiente de vocês desejamos boa semana bom dia a todos muito obrigado e aí